Hahahaha Vocês vão abandonar o pai? Vão? Pleno domingo? Hahahaha Ai minha filha, eu vou me abandonar Você vai me abandonar filha? Vai? Vai não, vai não Vocês vão aonde? Vocês vão no teatro? Que que vocês vão assistir? Não sei, a vida que sabe Que que você vai assistir? Papai Noel no Reino das Princesas Papai Noel no Reino das Princesas? Eu conheço essa história Era uma vez Um homem Que colocava uma roupa vermelha Igual essa camisa do Papai Regi E ele tinha um trenó Com umas renas sinistras Mas tudo bem Ai, todo ano Na noite, dia 25 de dezembro Ele colocava Com as renas E você conhece a história do Papai Noel? Filha, você já mandou sua carta pro Papai Noel? Já mandou? A minha filha, ela acha que ela é grande Adolescente Aí ela acha que Hahahaha Filha, você já pediu, amiguinho A sua carta pro Papai Noel? É, tem que escrever a cartinha E mandar pro Papai Noel É Aí o Papai Noel vai receber lá No Polo Norte Aí os duendes vão fazer o seu brinquedo E doer Aí quando tiver tudo pronto Os duendes vão dizer Filho, qual o nome daquela rena principal que anda na frente? Hein? O nome daquela rena Oh, oh, qual o nome daquela rena que tem o nariz que pisca? O Rudolph Rudolf, ai Rudolf, ai Rudolf, ele vai na frente, vai na frente puxando o trenó, aí, mas você tem que ser do bem, porque se você não for morir, você vai receber carvão da sua meia. Não pode né, menino, tem que ter nota boa, tem que respeitar o papai e a mamãe, porque senão é carvão na meia, você não tem sido menino bonzinho, então você não pode assistir o canal do YouTube do Babá RG, o que? Ah, agora eu tô bravo com você, o que? Você não respeitou o seu pai, pai e a mamãe, o que? Isso é feio, o que? Você vai receber carvão na meia, é, mas ainda dá tempo pra gente mudar isso tudo, porque nunca é tarde pra gente se arrepender, nunca é tarde pra gente pedir desculpa, né, então corre, pede perdão pro seu pai, pede perdão pra sua mamãe se você fez alguma coisa errada com seus amiguinhos, dá um grande abraço na família, faz a carinha no papai noel e fala assim, papai noel, eu sou o amiguinho, e eu tô arrependido, eu consertei os meus erros, e eu não quero receber carvão na meia, não, eu quero do sentimento da LEGO, eu quero oaime ou então quero a minha família unida, Um abração do meu pai e da minha mãe E eu quero É isso Vamos lá, pai Nossa, o país está bom Calor até Calor Calor, desculpa, caralho, tudo frio Tudo frio, tudo frio Tudo frio, tudo frio Tudo frio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Um abraço a todos Bem, que é bom Vamos lá 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 Filha, você Minha filha Minha filha Minhas filhas estão lindas Graças a Deus É um assunto Rapaz do céu Isso aí, filho Filha, filho Filha, filho Filha, filho Filha, filho Filha 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 Obrigado.